Olá amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais uma análise de um jogão aqui no canal que desta vez é o Forza Horizon 4. Joguei a versão de Xbox One, mas o game também está disponível para PC com Windows 10 ou seja, é um game exclusivo da Microsoft. E já vou adiantando para vocês que ele é incrivelmente top demais eu não tenho palavras para descrever esse jogo aqui, mas eu vou analisar alguns pontos e falar para vocês o porquê que eu fiquei tão maravilhado com o Forza Horizon 4. Eu joguei o game através do Xbox Game Pass, você que não quer gastar com o game ou quer uma maneira mais barata de jogar ele você pode assinar um mês de Xbox Game Pass e jogar tranquilamente. Em um mês, para vocês terem uma noção, eu joguei 75 horas do jogo e sim, ele tem conteúdo para você jogar ainda muito mais do que isso. O game conseguiu evoluir em tudo o que a gente tinha no Forza Horizon 3 que já era incrível, era um jogo magnífico, eu tenho ele em mídia física, mas o 4 conseguiu subir de nível em gráficos, em jogabilidade em conteúdo, em tudo. Até a trilha sonora está muito melhor que a do 3 que já era incrível, viu? E está muito variada também mas eu comento isso um pouco depois para vocês, tá? Bom, os gráficos do game estão impressionantes, mesmo se você jogar no Xbox One Fetch ou S no meu caso, eu joguei no Xbox One S e o jogo é lindo demais. Claro que se você jogar no Xbox One X, você vai ter um gráfico ainda melhor ou no PC, né? Que aí você consegue resoluções mais altas, alguns efeitos a mais, porém, se você jogar nos consoles de entrada aí também fica lindo demais, tá? De tirar o fôlego mesmo, o cenário e os efeitos do game e os pequenos detalhes que você vê no jogo, cara são incríveis. Desde gotinhas de água ali no carro, desde os animais que são super bem detalhados também que tem animais aqui, como vocês puderam ver, inclusive antes ali eu passei por algumas ovelhinhas e claro, o game se passa aqui no Reino Unido, tá? Então você vai ter lugares com neve para você explorar vai ter cidade, cara, aquela parte da cidade é linda demais, gente, é muito bonita acho que, para mim pelo menos, é a parte de cidade mais bonita que eu já vi até hoje em Forza Horizon em Forza Horizon já, a cada jogo eles estão colocando um patamar acima e olha, eu não sei o que eles vão conseguir fazer para o 5, viu? Para ficar melhor com isso aqui, é difícil, eu vou falando bem a verdade para vocês o jogo vai se passando aqui em estações, toda semana troca a estação do jogo, então dura aí 7 dias a estação do inverno, depois você tem ali o verão, tem primavera, outono, você tem aí, né, na sequência tudo certinho, claro, você tem ali as estações do ano que é animal, porque uma hora você está jogando na neve que você precisa de um veículo diferenciado, né, na neve é bem mais difícil de você controlar o seu carro você tem os lagos que alguns deles estão congelados, lugar que você antes não podia passar, você pode agora as estradas cobertas de neve, então você derrapa um pouco mais, é difícil de manter o controle mas isso é bem legal o desafio, aí você vai lá, por exemplo, para o verão, é totalmente o oposto, né você tem ali pista mais seca, você tem os lagos que já descongelaram, então você não consegue mais passar por alguns é muito legal, porque parece que você tem vários jogos dentro de um, cara, porque outros jogos costumam vender DLC ou mesmo Forza Horizon 3, por exemplo, que tinha uma DLC na neve, esse aqui você não precisa de DLC para isso você já tem todos esses climas super diferenciados e que afetam diretamente o seu gameplay, inclusos no jogo base e isso é incrível, ou seja, só isso aí já faz você poder jogar por semanas e semanas e o jogo parece sempre novo para você parece que você está jogando um jogo diferente com conteúdo novo a cada semana, isso é muito legal mesmo e tem coisas exclusivas, tem eventos que são exclusivos de cada estação que você tem do ano aí e por falar em variedade do game em conteúdo, ele tem uma imensa variedade de veículos tem desde veículos clássicos, bem antigões, até super máquinas da atualidade e são mais de 450 veículos no jogo padrão claro que se você comprar DLCs tem ainda mais, mas não vejo necessidade só se você quiser desembolsar um pouquinho mais e explorar ainda por mais tempo o game lembrando que eu tenho 75 horas de jogo, viu? e ainda eu tenho muito mais coisa para explorar e olha que eu joguei a versão padrão que é o que está disponível no Xbox Game Pass o sistema de evolução dele é excelente eu adoro o sistema de evolução que colocaram nesse game porque te mantém aquela sensação de recompensa porque tem uma roleta de prêmios que você ganha a cada nível que você evolui tem um nível de XP, tem um nível dos eventos em si também tem algumas barrinhas diferenciadas de níveis para você ir subindo quando você sobe e você ganha a roletinha tem uma super roleta, inclusive que você ganha 3 prêmios de uma vez e aí você tem aquela sensação de que você está evoluindo está ganhando coisas diferentes, você não está parado no tempo não é aquele jogo que você vai subindo um numerozinho de level e fica por isso, você ganha no máximo um dinheirinho então você não tem aquela sensação de opa, eu quero subir aqui para desbloquear uma coisa nova não, outros jogos costumam ser uma coisa mais monótona, chata esse aqui não, ele te recompensa, isso é um ponto positivaço, viu? isso te incentiva bastante a continuar jogando por falar em incentivo para continuar jogando quem gosta de conquistas, eu fiz 650G olha só, bastante conquista aqui no game considerando que é um jogão, triple A, que você joga com gosto, né? não é aqueles joguinhos ruins que você joga só por conquista é um jogo que você joga com muito prazer, né? e ainda ganhar 650G, que foi o que eu ganhei nesse tempo de gameplay e tá muito legal, né? muito bacana mesmo, passou o tempo voando, viu? essas 75 horas eu nem vi passar vocês podem ver aqui nessa gameplay que eu tô colocando de fundo tem alguns eventos que você tem aí, motos tem uns veículos diferentões, mas você controla apenas carros, tá? motos, entre outras coisas aí não tem disponível para você jogar pelo menos não no jogo base, quem sabe no futuro em alguma DLC aí eu já não sei, né? você tem, claro, também algumas caminhonetes maiores e tal tem uns mini caminhõezinhos também mas você não tem motos, essas outras coisas diferentes acaba não tendo, é focado mesmo em veículos de 4 rodas, tá? é, tem até um veículo de 3 rodinhas ali mas não vem o caso agora, viu? tem um veículo bem antiguinho que quem jogar vai curtir, acredito eu correr com aquele carrinho que é super nardinho e por falar em algumas coisas um pouquinho diferentes do game o Forzaton Live que é uma coisa nova que veio aqui nesse Forza e eu adorei, tá? e ele engloba outra novidade que o game também tem que é a opção de você estar sempre jogando o game digamos que online vai ter outros jogadores no seu mundo circulando e aí, de vez em quando rola um evento Forzaton Live vai aparecer pra você vá até tal direção você vai naquela direção, tem um balão gigante assim no ar com uma contagem de tempo daí, quando encerra aquela contagem de tempo começam algumas tarefas pra galera fazer vá até tal lugar e faça tantos pontos de drift vá até outro ponto e bata uma certa meta acumulada de velocidade aí todo mundo que tá no mapa, que quiser participar corre pra lá, participa junto isso é super divertido, viu? esse Forzaton Live é uma coisa que une a galera que tá no mapa em alguns momentos pra fazer coisas em cooperativo e receber recompensas em cooperativo é muito bacana isso, tá? mas você pode jogar o jogo 100% offline também, tá? isso cabe a você escolher eu prefiro, claro, jogar online aí com a galera circulando no mapa inclusive, de vez em quando você pode chamar alguém pra fazer uma corridinha, alguém que tá ali no mapa ou fazer corridas em cooperação olha que coisa legal, o game tem corridas em cooperativo você pode fazer basicamente o jogo inteiro em cooperativo desde as corridas normais até algumas corridas que tem histórias porque se você não sabe, o game tem também eventos com histórias e são bem legais, bem distintas vai desde eventos ali onde você tem a história dos veículos a história de determinadas marcas tem ali também uma menina que parece ser uma youtuber que ela te dá tarefas de você fazer algumas corridas de andar com alguns veículos que ela fala que lembram aí alguns jogos clássicos de antigamente é bem legal mesmo o modo história do game, os capítulos de história que você joga valem muito a pena também mas tem, claro, o multiplayer multiplayer normal você vai lá, faz corridas tem o multiplayer que você foca em jogos por exemplo, tem um lá que você tem veículo infectado e aí tem que tentar infectar os outros tem algumas que você tem que capturar a bandeira e levar até certo ponto é muito divertido, tanto as corridas normais de multiplayer quanto os jogos e tudo funciona muito bem, viu? eu joguei bastante o multiplayer online dele, os servidores funcionam direitinho inclusive aqui já vem uma super vantagem de ele estar no Xbox Game Pass que é o multiplayer dele possivelmente vai ser lotado de jogadores mesmo daqui a alguns anos porque muita gente vai ter acesso a esse game sem nenhum custo adicional porque muita gente assina o Game Pass para jogar algum jogo específico ou para testar alguns jogos lá e lá vai estar o Forza Horizon 4 para a galera jogar então sempre vai ter jogadores para você jogar partidinhas online aqui seja cooperativo, seja você jogar aí com alguém andando no seu mundo ou as partidas diretamente multiplayer, né? bom, o jogo é magnífico, como falei para vocês gráficos incríveis, trilha sonora, fenomenal tem vários estilos de rádio aqui no jogo tem rádio focado em música pop rádio de música eletrônica de rock, música clássica e tem umas outras lá um pouco mais variadas um pouquinho mais distintas, né? uns estilos mais distintos e é muito bacana ter essa variedade e é muito bem selecionadas as músicas, viu? inclusive quando eu não estou no jogo eu às vezes estou ouvindo por aí no celular também essas músicas que, cara, são muito boas sério, é incrível como fizeram um trabalho aqui de escolha para as músicas, fenomenal como eu falei até no começo do vídeo conseguiram superar o Forza Horizon 3 que já era incrível isso é demais bom, mas vamos falar então de probleminhas eu tive algum problema com o jogo? O que eu tenho para criticar dele? bom, como eu estou jogando ele desde o lançamento porque desde o primeiro dia que ele lançou ele está disponível no Xbox Game Pass eu tive probleminha de som no jogo eu tive várias vezes esse tipo de problema de o jogo ficar sem música ou ficar sem o áudio ambiente o som do carro isso aconteceu talvez até algumas dezenas de vezes comigo viu? Nessas 75 horas que eu joguei mas nada que depois de um tempinho não voltasse se eu fechasse, abrisse o jogo e voltasse ao normal e também, claro, tem que dar um desconto porque eu estou jogando o game aqui basicamente no lançamento dele então, claro, todo jogo no seu lançamento costuma ter alguns bugzinhos e eu não tive nenhum bug que me atrapalhasse aí no jogo que, meu, perder alguma coisa do save ou que eu não conseguisse progredir aí no game, tá? e quanto a isso não teve problema nenhum mesmo ah, uma ou duas vezes o jogo chegou a fechar para mim também sabe, ele crashou e fechou mas, como eu falei estou jogando ele desde o lançamento mas eu gosto de citar eu gosto de ser aqui bem sincero com vocês se eu tive algum probleminha mesmo que seja pontual aqui e ali eu gosto de citar para vocês ficarem cientes dos problemas que eu também tive no game mas, no geral, galera jogo incrível para mim, o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida até hoje e para quem acha ah, Marcelo, você não deve ter jogado muita coisa olha meu perfil no Xbox Live lá que você vai ver se eu não joguei muita coisa não, hein? e fora aquilo lá eu jogava muito antes de ter Xbox, tá? então, eu já joguei muito jogo de corrida e esse aqui, para mim é o melhor jogo de corrida que eu joguei até hoje não é à toa que eu estou com 75 horas de jogo e vou jogar muito mais, hein? vou jogar muito mais que isso aqui é só o começo uma coisinha que eu esqueci de citar antes é que o jogo também tem ali o seu avatar, tá? tem o seu personagem do jogo que você cria você personaliza ele você ganha itens para personalizar melhor ele como chapéu, camiseta você ganha calça, tênis ganha também alguns gestos que você pode deixar para o seu personagem fazer quando você ganha uma corrida ou quando você está ali meio que no lobby esperando para a corrida começar então, tem algumas coisas sociais para você desbloquear no game que são bem interessantes também bom, comenta aqui embaixo o que você acha da franquia Forza Horizon se você jogou esse Forza Horizon o que você achou dele você está ansioso para jogar você que talvez não jogou deixa suas opiniões aqui embaixo no campo dos comentários é sempre bem bacana ver as opiniões de vocês, tá? se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu joinha é super importante se eu gostei aqui no vídeo não esqueça de me acompanhar nas redes sociais meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo lá no meu Twitter inclusive eu fico postando várias gameplays conforme eu vou jogando os games eu posto trechinhos quando eu faço alguma partida bacana no multiplayer quando tem alguma coisa legal numa campanha eu posto lá para vocês quando eu começo a jogar um jogo diferente também eu posto lá no Twitter e hoje tem uma ligação bem fácil aí Twitter e Xbox então eu posto bastante coisa lá para vocês, tá? se inscreva no canal claro, também se você ainda não está inscrito um grande abraço a todos e até o próximo vídeo fui! Tchau, tchau.